E também em armar essa guarda, eu vi um dos candidatos à prefeitura, o Guilherme Boulos, que falou, pô, é um absurdo a guarda municipal ter fuzil, mas o crime tem fuzil. Então a gente precisa armar de fato essas pessoas para protegerem a população. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, não adianta só gastar mais, precisa gastar melhor. Um em cada três guardas municipais hoje estão em serviços administrativos, mas eu não quero a guarda municipal dentro de um escritório, eu quero a guarda municipal defendendo o maior patrimônio da cidade, que é o cidadão. Então, onde que ela tem que estar? Ela tem que estar em todos os pontos de ônibus na hora que as pessoas vão e voltam do trabalho e está escuro. Ela precisa estar na porta da creche das escolas quando os pais vão levar seus filhos para a aula. Então a gente precisa ter, com esse efetivo, ele de fato cuidando da segurança da população. E aí E aí E aí